Beleza pessoal, hoje estamos aqui no UziCash, o primeiro episódio para começar a falar de tecnologia. Resolvemos fazer esse momento aí de tecnologia com vocês para esclarecer dúvidas, esclarecer sobre novas tecnologias, falar sobre novas tendências de mercado e a UziTelecom hoje agradece aqui a presença dessa celebridade aí da criptomoeda, do Bitcoin, que é o Renato Amoedo, conhecido popularmente como Renato Três Oitão. Saudações, meu irmão. Uma honra estar com você. Você é fenomenal. Não tenho palavras para agradecer você estar aqui hoje. Isso para a gente é muito bom. Queria que você deixasse sua saudação inicial aí para a galera, se apresentasse um pouco aí para quem não te conhece. Jogue duro. Meu nome é Renato, sou perito criminal. Durante 17 anos eu servia, serviu, né? É colhendo defunto. E eu descobri o Bitcoin em 2015. Um pouco antes disso aí eu estudei bastante, fiz carreira acadêmica de verdade, eu graduei por extraordinário aproveitamento. Eu fui o primeiro no Brasil no Enad, fiz carreira acadêmica, estudei fora, tive bolsa, fiz doutorado. E depois de estudar bastante Direito, Economia e várias matérias, eu cheguei à conclusão de que there is no time for us, there is no place for us. Que o jogo é fraudado. Que não vale a pena ser honesto nesse sistema. E se a gente quiser obter progresso honestamente, a gente tem que arranjar um outro sistema. Algumas pessoas mudou de sistema, mudando de país. Mas você pode, em vez de você sair do país, apenas tirar o seu dinheiro do país. E eu aprendi que isso era possível existir em 2015 com o Bitcoin. Bitcoin salvou minha saúde física, em grande parte minha saúde mental. Senão já teria me matado. Quando eu compreendi o que era guerra ao dinheiro, que o dinheiro físico ia deixar de existir. Porra, em 2015 isso não era tão claro quanto hoje, né? Você pergunta, só é difícil o cara usar dinheiro físico hoje. Para quem não entende o que é... As tendências, né? Quando você não vê a tendência, só entende a tendência no final. E o jogo negativo, que a maioria das pessoas não entenderam. Que a inflação não é 5%, a inflação é 20%, que o aumento da base monetária, não é isso? E para quem não entende Bitcoin como investimento, como uma poupança, e quer entender sobre as tendências de mercado, né? A gente sabe que agora vem o real digital, né? E como é que funciona essa questão da moeda digital? Como é que é para um leigo que não entende nada, ter uma noção disso, cara? É isso. O Bitcoin não é uma plataforma, ele não é um programa. O Bitcoin é um protocolo, como o TCPIP. É um sistema de consenso de comunicação. Se você obedecer aquelas regras que estão ali, que estão no white paper e no projeto do Bitcoin, no cliente do Bitcoin, você pode rodar dezenas de plataformas, como existem várias wallets diferentes. Mas em termos muito simplificados, o Bitcoin inaugurou o conceito de blockchain. Inclusive o Satoshi Nakamoto chamava de time-tickling, ele nem chamava de blockchain. O que é que significa isso? Tem um monte de computadores no mundo, que são nós. Quem quiser, se é soberano mesmo, pode ter em seu computador todo o histórico do Bitcoin. Isso é um nó. E se você quiser disputar os novos Bitcoins, que se chama subsídio, e as FIIs, que são os pagamentos voluntários para você ter prioridade na fila de processamento, você pode botar uma máquina para fazer mineração. Mineração é uma etapa do processamento, da validação das transações. E a quantidade de pessoas querendo ser mineradoras só faz aumentar. Inclusive, até 2, 3 anos atrás, era dominado pela China. Quando a China fez um desses bans, agora explodiu nos Estados Unidos, inclusive com diversas empresas abertas de bilhões. Com Marathon, Mara, não sei o que. Inclusive nos Estados Unidos, com o subsídio do painel solar, que você pode descontar tudo no imposto de renda. E energia ansiosa. Ah, porra, no Texas lá, o cara não sabe o que faz com o gás. E vai fazer o que? Vai soltar o gás? É custo negativo. É capaz do cara ainda monetizar com o negócio de... Aqui em Salvador, o gás do lixo aqui gera crédito de carbono. Se você soltar o gás do lixo aqui, não gera mais negócio? Gera, gera poluição. É, GDF, Suês, não é isso? É empresa francesa, não é isso? Sim. Engie, Engie, que chama agora GDF, Suês, não é isso? Do lixo de Salvador. Eles fazem crédito de carbono com o gás do lixo, não é isso? Existe, inclusive, com energia solar, energia com custo negativo. E aqui no Brasil popularizou a energia solar, né? Então você tem a energia solar disponível, com financiamento, com crédito. E você pode estar com aquela sopra minerando e fazendo seu Bitcoin em casa sem problema nenhum. Mas para você minerar de uma maneira competitiva, você tem que ter acesso a máquinas de última geração no Brasil. Máquina é cara ou barata? Máquina é cara, mas aí você pode também comprar sua máquina, de repente, ali no Paraguai, importada ali do Paraguai e conseguir... Prazer, tem muita gente que pede nesse esquema de descaminho aí. Não, mas importar, hein? Eu falei descaminho. É isso, geralmente quem ganha dinheiro no Brasil minerando, é minerando no computador dos outros, né? Da empresa, com a energia da empresa, né? Porque geralmente, como é que você vai concorrer com um cara que tem dinheiro subsidiado, energia grátis ou subsidiada, máquina com baixíssimos custos, que tem vários países. Teve um cara, Marcelo Lopes, chegou a ser o quarto maior minerador do mundo, nunca minerou no Brasil, ele minerava no Paraguai, não é isso? Minerava no Paraguai, sim. Acho que tem aquele Azul do Fusca que movimenta bastante lá no Paraguai, né? Azul do Fusca, o que é isso? Azul do Fusca é um cara que tem um canal e fala de Bitcoin. Não conheço. E o nome dele é Azul do Fusca, acho que você conhece ele lá. Azul do Fusca? Azul do Fusca. Ele mora no Paraguai. E ele tem uma empresa no Paraguai e hoje ele faz o quê? Ele vende máquina no Brasil, ASIC, né? Vende máquina no Brasil ou vende lá e aluga o espaço dele lá. Pois é, mas lá vai ser bem mais barato e aqui, né? Com certeza, energia lá, o custo é outro e tal. Mas o cara que tem uma placa de vídeo ali, que às vezes nem Bitcoin, mas minerar uma outra moeda, depois trocar por Bitcoin, a depender do custo ali de máquina, de repente compensa, aí tem que fazer conta, né? Rapaz, geralmente a mineração só vale a pena para o cara que vai fazer um investimento brutal. Tem um negócio nas finanças que chama maldição do vencedor. Quando tem um leilão e você ganha um leilão, você é o otário do leilão, não é isso? Depende, né? Se você está no leilão e ganhou, se você não estivesse ali, alguém compraria mais barato que você comprou, não é isso? Talvez. Porque você deu o último lance, o lance anterior teria sido fechado, não é isso ou não? Verdade, sim. Quando você está no leilão e você vence o leilão, você é o otário do leilão, não é isso? Você é o vencedor e o otário. Você pode ir até um limite, né? Isso. Se você deixa passar aquele limite, é tipo licitação também, não é isso? Eu costumo dizer que política é uma palavra reciprocidade e economia é uma palavra escassez. Existem os recursos limitados, né? E toda vez que você compra um recurso, o preço marginal daquela coisa aumenta, não é isso? Sim. Quando você começa a comprar algo, o preço daquilo aumenta. Já é escassez, exato. Uma empresa, vamos dizer que agora, queira comprar um bilhão de dólares de Bitcoin. Se ela começar a comprar mercado, ela pode aumentar o preço do Bitcoin e empurrar de maneira absurda. Agora, compra a máquina, não. Ela vai comprar fluxo de caixa em Bitcoin, não é isso? Sem interferir no preço. Sim. A mineração, ela serve a quem tem acesso privilegiado, a energia elétrica barata, a internet barata e a máquina barata e dinheiro subsidiado. Essas pessoas associadas a pessoas que querem entrar com uma quantidade muito grande de dinheiro sem querer impactar no preço imediatamente, não é isso? Exato. E a internet barata com a Uzi, tá? Então, aproveitando a Uzi, a Bá. Você não resolve a ESA que barato, não resolve a energia elétrica barata, não é isso? Mas eu resolvo a internet. Essa banda de internet de qualidade barata, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas é só em Salvador e como é? E Lauro de Freitas, não é isso? Salvador, Lauro de Freitas, região metropolitana, a gente atende também. Vocês vendem na Camaçaria onde? Vendemos em Camaçaria inteira. Nessa orla toda? Na orla toda. No centro, não? No centro também. No centro também. No centro também. Então, em Camaçaria a gente atende empresas e atende provedores de internet. Porque a Uzi nasceu atendendo provedores de internet. É, e atende no atacado vários provedores de internet. E... B2B é melhor do que... É, B2B é menos processo, menos pepino. É, é menos tudo. Mas entramos no B2C, três anos atrás aí, e estamos aqui no B2C, aqui em Lauro de Freitas e Salvador. Então, além do B2C... Mas vocês vendem para condomínio ou vendem de casa em casa, qualquer casa? Depende do tipo de estrutura, depende onde está o seu cabelamento. Para condomínio, para condomínio. Exclusivamente a Uzi atende condomínio. O que... Tem um bairro ali em... Na Boca do Rio, que a gente atende parte do bairro. E agora estamos para lançar um novo projeto aqui na Linha Verde. Eu não vou falar por enquanto, que é surpresa, mas... A gente vai estar atendendo aqui um novo bairro aqui. Esperem que... O cabelamento de vocês vai até onde? Está sem mirim? Não, né? Morre aonde? Vai mais, vai mais. Vai em Mata de São João, então. Você vende na Prada do Forte. Um pouco mais. Chegamos ali até o... Embaça aí? Não. Mas até o resort lá, o Costa do Sauípe, um pouquinho mais ali. É uma cidadezinha, esqueci. É um vilarejo ali. Depois da população, a população em Mata de São João, essa região aí, bicho, está triplicando a cada dois, três anos. É uma coisa absurda, né? Sim, sim. Os resortes aqui na Linha Verde, a gente atende. Os caras estão terminando aquela via atlântica, né? Que vai ligar na praia, em Baçaí, Prada do Forte. Você já viu a obra lá? Não. Não conheço essa obra ainda. O grande problema da Prada do Forte é que só estão entrando na saída. Se tiver um carnaval, se você estiver ali dentro, tiver um infarto, você vai morrer, não é isso? É. E os caras estão fazendo agora uma via para você... Se não tiver dinheiro para pegar um helicóptero, não é? No meio da confusão, como é que você vai arranjar um helicóptero, contratar, não é isso? Não vai. Não vai. Mas só se jogar no jet ski, né? Que também não tem onde encostar direito ali, né? Lancha, talvez seja rápida para chegar. Mas, enfim, é difícil. Não tem tanta alternativa assim. Aí, falando um pouco da Uzi, ainda tem o móvel também. Então, nós temos o que a gente chama de MVNO, que é uma rede móvel virtual em cima da operadora Vivo. E em cima da operadora TIM. Então... Maravilhoso. Vocês vendem chip virtual para o cara fazer home? Vendemos o chip. O cara pode utilizar em qualquer lugar. Temos clientes em quase todos os estados do Brasil. Em quase todos, não. Em todos os estados do Brasil. O cara não tem número. Tem um chip virtual que usa a internet e acabou. Tem um número, tem um número. E usa a internet discada a porra toda? Usa a internet e o celular normal, como em qualquer operador. E paga quanto? Quanto é o esquema de vocês? A partir de R$49,90 a gente tem... Pacote de telefonia. Tem. Tem pacote com telefonia limitada, SMS limitada. Internet, eu acho que 10 gigas nesse espaço. Mas a maioria dos clientes também em pessoa jurídica, que distribuiu uma porrada de celular para os clientes. Pessoa física. A maioria é pessoa física. Pessoa física. No cliente do móvel é pessoa física. A gente tem jurídica também, mas... Que loucura. Você usa a infraestrutura do grande e consegue competir em preço com o cara? É aquilo que a gente fala. Você compra um cacho de banana lá na roça, você consegue comprar por um preço legal. Não, você tem um contrato de homing que você deve ter um custo fixo e um variável, não é isso? E aí vai depender, inclusive o custo que você vai ter, vai depender do custo de uso que o cara der ao serviço, não é? Existe uma média de utilização, por mais que as pessoas às vezes comprem planos altos, existe uma média de utilização por pessoa. De ligação, de tudo, de banda. Inclusive de internet também, existe uma média. Então, assim, se todo mundo usar 100%, é igual, por exemplo, a energia. Você tem ali, vamos imaginar, um disjuntor de 60 amperes dentro de casa. Se você usar 100%, o que vai acontecer é que aquele disjuntor desarma, passar dos 60 amperes ali. Se todo mundo na vizinhança usar até os 60%, os 60 amperes... A canela da rua vai cair. Vai cair a canela da rua. Entendeu? Então, assim, tudo é dimensionado para uma média. Então, valores de plano, tudo e todas as operadoras. Isso é... Isso é... Padrão. É assim que funciona, é padrão.